Fala aí galera, hoje continuando aqui Gears 5 no Xbox One, então bora continuar aqui a campanha que está muito doida E vamos ver aqui o que nos espera nesta instalação de nova esperança aí Então Gears galera, mudou um pouquinho, tem uma parte aí de mundo semi-aberto vamos dizer assim Então aí no ato doido já dá pra explorar uma parte aí gelada E vamos continuar aí porque tem bastante coisa para nós descobrimos além aqui desta parte Vamos lá Eu acho que a gente tem que vir pra cá Então a gente está aqui com a Kate Cadelka, ela está tentando descobrir aí coisas sobre a família dela né Então esse já é um vídeo mais revelador E lembrando que hoje galera o Gears já vai estar disponível aí Pra galera do Game Pass Ultimate, quem comprou a versão Ultimate também, libera 9 da noite E a partir de hoje acho que o multiplayer já deve pegar fogo aí Mas a galera com certeza vai jogar um pouquinho da campanha primeiro Outro bloqueio da CGO A gente está no lugar certo Então vamos embora Você foi por conta própria, você não se importa quando em quem foi eles Quem confiaria em você agora Vamos achar uma saída daqui Eu estou com um long shot aqui, eu vou levar lancer mesmo Eu não vou trocar não Tem alguma coisa em frente Vamos conferir Lembrando que aqui ele pode dar o Coisinho, aqui o robozinho ele tem dois componentes, ainda não vou Vou deixar do jeito que está Bom, é o lugar, mas a entrada está bloqueada, vamos achar outro caminho Vamos achar outro caminho Vamos achar outro caminho Por aqui Por aqui Eita lasqueira Cuidado, gelo Uou Gage, Del, só uma coisa Quando entrarem, vocês vão descobrir sobre essa CGO que não solta, aí Marcos, o sinal está caindo É a tempestade, não para Temos que achar nova esperança Aqui em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar um long shot, uma, uma, uma praia Oh, droga Oh, meu Deus Não Oh, meu Deus A cora Ah, vai cagar esse porcadelo Ah, vai cagar esse porcadelo Oh, oh, oh Ahn... Valeu, Jack! Caramba, mano! Oh, droga! Oh, droga! Ahn, por isso que tinha algum shot aqui, né? Agora deixa quieto, vai! Venha, 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 venha! Sim, entramos. Prédio central, eu acho. Vocês têm que achar o laboratório do Rio Genética. Fica no corretor extenso ou uma porta circular no fim. Tá, a gente avisa quando encontrar. Bom, aqui nós temos munição. Deixa eu ver o que tem pra cá aqui, galera. Carta interpretada aí. Interceptada. Eu fico com isso. Deixar isso aqui pra cá. Vamos lá, Kate. O que é isso? Aham. A gente não tá sozinha. Não se preocupa, vai dar certo. O que eu acho? Marcos, achei o corredor e a porta circular também. Parece que explodiu. Ah, é mesmo. Na verdade, fui eu. Tinha esquecido. E agora? Bom, achei outro jeito de entrar. O laboratório tá cheio de tanques de êxtase. Aí vocês vão saber. Esse jogo tem muitas referências ao Gears 2, galera. Lembra que aqui foi onde eles explodiram o cofre pra descobrir os segredos. E as coisas começaram a virar pra primeira trilogia, lembra? Ali é onde tava aquela vila lá, onde morreu o tio lá. Tinha o cadáver do órgão gigante. Então tem várias referências ao Gears antigo. Espera. O que é aquilo? Ah, acho que temos um problema. Aham, um problemão mesmo. Guarda! Peraí, Chudinho. Só na tua cara. Só na tua cara. Não, não foi um problema muito... Tem uma massa aqui. Olha que da hora, mano. Ah, merda. Vamos achar o que a gente quer e dar o fora daqui. Mas a massa ela... Eu teria que deixar minha sniper pra lá. Bom, vamos levar essa aqui que eu nunca usei. Vamos lá. Eu usei quando ela tava infectando os outros caras lá, mas... Ela pode quebrar os cristais aqui. Ah, merda. Acabou já? Ah, acabou já. Então deixa eu voltar a pegar a minha... Cadê o... Ah, tá vindo mais aí! Cadê o... Onde é que tava a minha... Excelente! Tá de sacanagem? Tá de sacanagem comigo? Eles já eram. Vem, a gente precisa entrar. Tá de sacanagem comigo? Se espreme aí, amigão. Você também. Ah, eu... Ah, eu devia ter olhado a outra casa. Droga. Bem burro agora eu, viu? Bom... É pra ficar loucão. A gente precisa levar aqui as coisas. Aparentemente todos. Aparentemente todos. Tem um enforcer aqui. Ah, aqui já é pra cagar já todo mundo, né? Ali não tinha como passar. Ah... Hm... Vou dar um rolezinho aqui. Ai droga Inimigo eliminado Peguei ele Olhe para onde mira Calma calma Agora que eu consegui atrar o shot aqui Matei todo mundo já Peguei aqui algumas coisinhas... Tá vambora vai... Agora vou ter que esperar aqui carregar a habilidade ali... Carrega... Carrega... Vamos lá então... Peguei eles! É a minha última visita nesse lugar, eu lembro bem porque eu acabei de gravar a série do Gears 2 Eu lembro muito bem dessa parte Lembra daqueles monstros que estavam perseguindo a gente? Será que os monstros, os monstros provavelmente estão por aqui cara Não sei pra onde essa merda foi Acabou Olha a droga Olha a droga Nossa mãe Olha a droga Olha a droga Uuuuh Notou? Puta merda Conseguimos Olha, eu queria achar esse laboratório logo Hummm Acho que eu vou levar essa merda aqui Deixa a long shot pra lá vai Pelo amor Prendeu Tell me ajuda a abrir isso Aeeeeeeeeee Isso foi bem ruim Jack, acende a luz Ó, estamos aqui em um lugar Tudo bem? Bem na hora, Marcos. Bom, nada de laboratório ou tanques de estácia, mas parece uma cela ou sei lá. Prisão? Vocês estão vendo coisas que eu nunca vi? Pelo que sei, Niles Zemson, um cientista no comando, fazia experimentos em filhos de mineradores intoxicados pela emulsão. Ele prendeu e usou crianças em experimentos? Eu avisei o que vocês descobriram. Podem perguntar pessoalmente. Peraí, o quê? Como ele ainda está vivo? Ele se preservou como um construto, A.I.A. Ache o laboratório. Encontre o Niles. É, então tem uma... Tem um computador que fala como ele, né? Lembra? Ô, Marcos, a CGO sabia o que esse tal de Niles estava fazendo? Acabaram silenciando ele. É por coisas como essa que eu nunca confiei na CGO. Nem quando minha esposa era a chefe. Então, tem um outro lugar aqui. Diretiva de soberania. Hum... Temos oito componentes. Realmente agora eu não sei qual que eu devo... ...comprar. Poço ação também, acho que eu vou comprar... ...a lista de ovos expandidas. É essa aqui que eu queria comprar, detectar os colecionáveis. Agora o poço do... ...o poço do Jack está da hora. Jack, voce ação! É, só que aqui tem aqueles monstros lá. Tão um dos monstros, cara. Bom, aqui temos já 30% dos colecionáveis. Aqui... ...uma... ...um arquivo aqui do paciente. Ó, aparentemente tem um colecionável ali. Isso que é legal, ó. Porque agora a gente vai ficar mais fácil de achar as coisas. Parece que o Nihilz tinha uma cobaia favorita. Nossa, isso é muito macabro, cara. Ó a câmera ali. Sala de observação. Monitora a voz, a criança. Hum... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Acho que dá pra... Eu não pensei em fazer isso. Tomar uma lança retrô aqui. Marcos, quem era esse Nihilz? O que ele fazia exatamente? Os dados eram restritos. Mas ele era ligado aos locos. Ou seja, tem a ver com você. Ou seja, tem a ver com você. Já tacaram um louco aí na menina, né? Bom... A verdade está por... Ah, não! Marcos, achamos o laboratório. Ótimo, mas é melhor evitar esses tanques. Por quê? O que tem lá? Os frutos iniciais e raivosos da pesquisa do Nihilz são os Cyrus. Da última vez que vi, eles estavam meio irritados. Irritados? Ótimo. Encontrem o Nihilz. Ele deve estar perto. Ah, com certeza esses... Ah! What the fuck? Vai, vai, vai. Sabe, eu estou começando a achar que esse Nihilz não era um cara legal. Ele não é um cara legal. Bom, aqui já está encontrando os itens para a gente, mas... Estão precisando... Então... Tem ideia do que vai perguntar para ele? Tipo, sobre a sua conexão? Acho que eu vou perguntar sobre esse negócio de... Crianças aprisionadas primeiro. Ok, nada mais justo. E depois? Depois vai ser. O que tudo isso tem a ver comigo? Pode ser que ela seja uma das crianças. Vai saber. Jack, pulsa ação. Beleza, Marcos. Conseguimos. Procurem um jeito de ativar o construto A.A. A.A. Botem o capacete de alumínio. Marcos, não deu certo, o quê? Vocês estão ouvindo? Tá bom. Nós vamos ouvir? Vocês ouviram? Você está ouvindo? É o Nihilz mesmo. Continua louco depois de tantos anos. Jack, vem aqui e pega os arquivos que puder. Oh, olá, seu danadinho. Aí, o Jack vai pegar algum vírus estranho dessa coisa? Não sei. Só dá uma limpada nele quando acabar. Ah, merda. A maioria dos arquivos está corrompida, mas... Vários mencionam uma coisa chamada a Kadar. Tem ideia do que seja? Não. Mas eu tenho. Vou pedir para o Berge checar. O que foi isso? É, bom sonho às vezes. É, bom sonho às vezes. Vai, vai, vai. Não olhe para o cara. Por aqui. Oh, espero que... O Jack pegou dados suficientes daquele maluco. Não pera no posto. Oh, Kate, quem vai chegando? Esse plano de terraça é para valer mesmo? Só vai para o outro lado. Oh, meu Deus. Estão tudo com o Lancer aqui. Deu, por aqui. Deu, por aqui. Armadilha de choque. Seja, passando pelo prédio até o bote. Oh, meu Deus. Ah, aquele sniper ali vai me matar. O Lancer morreu ainda não, né? O Lancer morreu ainda não, né? Granada de fragmentação. Peguei ele! Ai, vagabundo. Com gás ou sem gás, temos que... Com gás ou sem gás, temos que ir! Nossa, gás aqui é do caramba, velho. Não, não. Pra não falar outra coisa. Tem umas coisas pra cá, mano. Com gás ou sem gás, temos que ir! Calma aí, mano. Calma aí. Com gás! Não! Não! Aff... Bom, tudo bem. Agora vai. Com certeza tem alguma coisa. Ou não Calma ai filhão Vamos por aqui Nossa velha Sem esperança para nova esperança Vamos voltar para o bot e procurar uma pista concreta Então pelo menos a gente não teve que enfrentar os monstros da Ei jovens, conseguiram sair? Sim Do tubo Bastante, antes dos últimos cientistas sairem de nova esperança Alguém mandou uma mensagem de um laboratório em Monte Kadar Uma antiga central locust Entendi Eu já lutei pra caramba naquele lugar Nunca ouvi falar de um laboratório Então, isso é bom né? Pra nós Se você diz O problema é que a origem da mensagem é incerta Então tá Vamos rastrear a origem da mensagem Por qualquer torre de comunicação que passou Bom então vamos lá Sabia que você seria útil para alguma coisa? Vai lá A gente tem que procurar as torres então Tem esse lugar aqui que a gente não veio Que é o túnel do trem Vamos lá dar uma olhada na ali Eu fiquei encafufado com esse lugar ontem Ó, antes de eu ir pra lá Deixa eu verificar esse local aqui Tá meio ruim porque a gente não consegue acessar esse local Que droga hein E aqui nesse pontinho aqui que eu não sei o que que é Mas tudo bem Oh, ah não, dá pra acessar por aqui Várias lanças retrô aqui Acho que Por aqui não vai rolar Então vai por ali mesmo Não vejo porra nenhuma Jack, ilumina o caminho Jack, pulsação Temos aqui Temos aqui a tempestade na cavidade É uma missão secundária cara Que bizarro mano Gears com o mundo aberto Gears com o mundo aberto Emissão secundária É bizarro velho Vamos lá, vamos dar um rolê só pra ver como é Funciona Ah merda Theo, não estamos sós Carrier Não tem muito espaço aqui dentro Granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação Jack, derruba a gelo dele leave mano Lançando granada de fragmentação E isso é fechła Há com maldade de혀 Que bizarro não væowner E isso é bom De gentle Vega Um Ou Um Um Você já era! Caramba! Só pra lembrar Túneis escuros? Acho que não é uma boa ideia Vamos ver o que tem naquele vagão Pode valer a pena Humm Estamos aqui Andando falando Achei anotações antigas De um engenheiro da CGO Sobre sistemas de resfriamento de Grind Lift Ah sim, lançaram esses Grind Lift Dos Derex ofensivos próximos daqui Sabe, se a gente achar aquela tecnologia de resfriamento Talvez dê pra usar no Jack Pra adicionar um efeito de congelamento ao Flash dele Deixo isso com você Bom, túneis está vazio Então vamos voltar pro bot Ah, o Jack podia pegar isso aqui Tá Eu tenho que lembrar que eu posso usar o robô pra pegar as coisas É que eu ainda tô grudado muito no Gears antigo, cara Porque eu joguei o Gears recentemente Aí Vim cafufa tudo na cabeça Aí um pouquinho antes de lançar o 5 Eu fiquei jogando o multiplayer do 4 também E no multiplayer só aquela guerra de Nashor maluca E o All Balls e essas coisas Aí você acaba ficando meio Meio grudado Nas coisas antigas E aí, como é que a gente volta agora? Será que dá pra voltar, será? Tá, saímos Então essa é a missão secundária Foi bem rápida Não foi devagar, não Agora nós temos que ir naquela mureta antiga Eu acho que o mapa vai ser isso aqui mesmo, viu galera Talvez dê pra andar aqui também nesse lago Bom, esse desvio foi interessante É, eu diria que tô pronto pra dar o fora desse vale Aqui tem algumas armas também Sai daí que você tem que dirigir, minha filha O Dewey é vagabundo, ele não quer fazer nada Você não vai navegar não, você vai atirar, se precisar Cadê o... Uiii Talvez se a gente andar um pouco pra cá A gente dá um jeito de Encontrar mais coisas Provavelmente Ó, aqui ó, por exemplo É esse local Esse pontinho preto eu acho que tem coisas dentro Deixa eu dar uma olhada Só pra gente investigar e ver como é que funciona Aqui tem um arco de torque Então temos um brinco perdido do Ilhéu Temos um arco de torque aqui Sei lá se dá pra levar Ah, acho que eu vou deixar ele pra lá Eu acho que eu tenho um aqui também Tenho, eu tenho um aqui Deixa quieto Você vai ferver Não, animal Bom, ele deixou ali a Nashor ali, né Tá, deixa eu ver se tem munição, vai Eu sou uma pessoa bem indecisa às vezes, né Ah, deixa eu ver isso, não deixa eu ver aquilo Deixa eu ver o outro Ah, já pegou, já? Tá, vambora então, vai Eu tenho cinco tiros Você não navega nada, mano Epa, calma aí Que porra é essa? Outro portão de segurança? Quantos portões mais a gente vai encontrar nessa porra? Então, vamos tentar Jack, vê o que consegue fazer Vamos ver se eles conseguem abrir aqui Acho que aí ele abre direto Acho que aí ele abre direto Aqui ó Pronte! Sabe, a velha CGO não levava os créditos pelos avanços tecnológicos desses portões enormes Ou ela recebeu o crédito que merecia Vem, vamos entrar e desenterrar ele Eu sabia que não era pra gente voltar pro treco Ok, vamos lá Beleuza creuza Vou ver aqui em cima Merda Kate Sniper no alto Oh droga Vamos acabar com eles Depois a gente cuida do portão O que esse Swarm tá fazendo aqui? Ele tá dando risada ainda Vai acabar com a risadinha dele logo, logo Calma aí Todo mundo me adicionando como amigo Mais três componentes encontrados aqui Esse aqui, esse aqui de tempo eu acho que eu vou comprar, viu? Aumento a duração do Steam em dois segundos Ah não Porradeiro Vamos ver, vamos ver Cadê eles? Ah meu Deus do céu Na porra Notro Daí sim! Morreu Tem um cara lá em cima não sei aonde, cara eu não to vendo nada Ah Agora to vendo Eu adoro o arco de torque, isso é muito bom Ah, uma long shot aqui Mas eu acho que o arco de torque é melhor que a long shot, porque mesmo se você não acertar o tiro, ele explode e detona os caras Não é para subir aqui em cima? Acho que não Aparentemente não Para onde a gente tem que ir? Ah, tem uma coisa ali em cima por ai É isso que estamos procurando Abra ai mano Aí vamos nós, ta abrindo Monte Cadar Beleza, portões abertos Então, de volta para o bote? A não ser que queira andar até as torres de comunicação Olha, eu acho que não Definitivamente não Então, pelo mapinho aqui A gente vai abrir a coisa para cá O mapa é bem grandinho viu Bastante coisinhas ai Eu sempre entro no lugar errado né Vocês perceberam isso? Porque eu sou burro Não Eu sou muito esperto Ae, 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 ae Ae, bateu Bateu E olha só isso Uma torre de comunicação a frente Temos um novo local concluído aqui Só se para que uma daquelas mensagens de nova esperança tenha passado por ela Olha mesmo que tenha passado precisamos de dados de transmissão das duas torres Uma não basta para descobrir de onde essas mensagens vieram Então vamos começar Com certeza eu vou perder algumas coisas aqui galera Deve ter algum... A gente vai acabar dando uns rolês para cá Os forospeiros perdidos tem 1 de 3 Tempestagem nas cavidades tem 1 de 3 Vamos lá então Não Pá damm pá damm pá Cara não dava para oscar ter uma moto de neve e algo com aquecedor? Boa sorte achando combustível para isso nesse fim de mundo Um bote desses é a opção mais conveniente É... talvez Ah, shit. Tô continuando. Tá, vamo deixar aqui Nosso sledge meio malandro Tem uma coisa que eu fico me perguntando Por que o JD mudou tanto? Foi o coma? A culpa? Jim fez a cabeça dele, nos pintou de vilões E promoveu ele a capitão que... Sei lá... É que eu nunca pensei que o JD fosse tão... Seja eu Bom, ele é o filho da Anya Straud Lembra? E filho do Marcos Phoenix É, não dá pra imaginar como se traria problemas a alguém Vem, vamo entrar Acha que a barra tá limpa até a torre? Vamo descobrir E essa tempestade de vento? Se for preciso, passamos por ela Igual a última Marcos Achamos uma torre de comunicação numa área montanhosa Vamos pra lá Entendi Como tá o clima? O que você acha? Tão ruim assim é? Cuidado, controle, desligo Cuidado! Vem, por aqui Cuidado, gelo! Estamos totalmente esforços aqui Então continua A sua briga Se afastem Tô começando a ver porque ninguém mais mora aqui É Se a gente não continuar andando, a gente vai morrer aqui Dale, vamo! Caverna adiante Merda! Tá ocupada! Não por muito tempo, acabei com eles! Cuidado! Tenta bater algum shot ali Ah, droga! Ei! Ei! Localizei F*** Inundou É Niço No Caio É Isso Tocma Não Alguém me ajuda aqui Oh damn it Indo na sua direção Vamos dela me ajuda Tô te vendo Aí sim Esse foi o último Para a caverna, rápido Um choque eu vou deixar para lá Pergunta Que porra o Swarming está fazendo aqui nas montanhas Você ouviu o Marcos Cada área é a QG dos Locust Podem ter sido atraídos para cá Certo, vamos dar uma olhada Achar uma saída Tem umas horas que eu penso que ela vai subir sozinha Tá ligado Mas aí ela não sobe Você fica doidão E você fica doidão Doidando muito meu irmão Não vou voltar até conseguir Não para A gente não vai se manter aquecido para sempre E você fica doidão Tchau 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 ahhh ahhh droga vou morrer cadê o Dau? nossa não morri porque foi legal agora ah mas eu vou morrer de novo eu sou ferida vai de novo vindo na sua direção peguei outro merda tem mais um ainda peguei eles pronto vamos em frente a laser acabou velho eu não quero pegar rumor bust mas rumor bust eu vou levar eles a torre é por aqui ok cadê os bichos? cuidado bloco de gelo chegando eu venho no meio deixa passar outro bloco outro bloco fica atrás de algo nossa mais um vindo vamo lá ainda não acabou claro eu achava a chuva fiada ruim é tem a chuva de granizo louco lá aqui voa uns pedaço de gelo a porta tá bem ali a torre tá completamente congelada me ajuda a abrir essa meta ai olham ela o colar dela é um seguro coste eu sei é hey 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 uou sou eu tá tá eu é pira no cabeção a gente só precisa acessar os dados do consórcio de coma então pronto ótimo o terminal não funciona tem energia aqui pode ser um fusível queimado ou algo assim Só preciso acessar o painel elétrico Eu não queria te deixar a GL, mas acho que vou ter que pegar essa retro, galera Então tô sem energia O Jack aqui já tá com 5 componentes, né? Finalmente a gente pode comprar Essa aqui Olhos de águia, Jack Aí, tem um tipo de disjuntor ali na ventilação Onde? Na ventilação? Jack, vai lá e faz a energia voltar Ah, ali, ó Nossa, eu nem tinha visto Bom trabalho, Jack Vamos conectar o Jack ao terminal Entra lá, Jack Tá carregando aí Acesso não autorizado Protocolo de segurança iniciado Erro Protocolo de segurança inoperante Sistema de segurança com defeito Vamos verificar os dados de transmissão pra não ficar pra fora Então, a gente procura uma transmissão que bata com a de nova esperança? É, deixa aí Hum, pra codificar aqui Ele tá vibrando o controle Pronto Pronto Dados incompatíveis Mas, mas a gente tem aqui novas missões Hum... Muita gente tá... Curtindo as minhas conquistas do Gears Porra que isso aí não tem como esconder, tá ligado? É meio embaçada Sem chance Sem chance Sem chance Hum... Hum... Achei um sinal correspondente Noroeste É outra torre Dá pra usar os dados pra achar o laboratório? Hum... Hum... Ainda não Precisando de outra torre pra concluir o rastreio O que acha? Informamos o Marcos? Falo com ele no bote Vamo dar o fora daqui Snub aqui... Acho que eu nem vou usar o meu t-shirt aqui, mas... É estranho ter tanta segurança em uma torre de comunicação, não é? Eu não sei Tá achando que eu trabalho aqui? Nossa, cinco componentes... Encontrados Acho que dá pra sair por aqui O local que foi concluído Bom, agora no mapa acho que vai ter todos aqueles pontos, né? É... Motor snides conhecidos que eu encontrei aqui A gente pode dar um rolê lá pra ver Se a gente encontra alguma coisa Uma torre a menos É? Hora de achar a outra Não se arrepende de ter vindo junto? Que? Você tá brincando? Eu tô fazendo tudo que eu amo Fazer de bote Virar picolé Então, eu tenho uma dúvida Faz... Ele foi sempre assim? Sempre Tem que ser o mais durão O mais rápido O mais forte O mais forte Mas não o mais esperto Nessa área E só nessa O pai tem uma visão realista de si mesmo Hum... Vamos ter que descer por aqui Gostaram da minha... Locução? Fico pensando no nada Não Ah, a gente podia ter vindo Cara, você sabe o que alguém normal faria se dificuldisse um pouco? Que já sabemos Deve ser por isso que todo primeiro ministro encobriu tudo Até a Anya E ela era literalmente a pessoa mais honesta que eu já conheci E o que a gente faz? Pra quem contamos? Pra ninguém os fratórios Acho que pra ninguém Pra que contar? As pessoas por trás disso estão mortas Então Faz o que a Anya fez Nada Têm duas Uma Troy Dodge e uma Mouture agora Eu fico com isso Têm duas Uma Troy Dodge e uma Mouture agora Cadê o meu ovo? Primeiro vamos colocar aqui nesse ponto aqui, vamos dar um rolê pra ver o que que tem aqui nesse lugar Estou no plano errado? Estou... Não estou não Ah, tem outro lugar aqui Porque essa aqui é a... Ah, esse é o lugar que a gente acabou de sair né Espera ai, vamos dar uma olhada ali Deo, alguma ideia do que seja esse prédio? Parece uma subestação da torre de comunicação, pode ter suprimentos Vamos ver como é que a gente abre isso aqui É, esses lugares são bem fininhos Será que foram aqueles forasteiros? Um monte de granada de choque aqui, mas... Deixa eu pegar... vou colocar a camisa Voltar que tem uma coisa aqui Aqui... É, é a Lina Ela está congelada Cara... Mas o que aconteceu com o amigo dela? Vamos tentar achar uma pista Vamos ver aqui Cadarei que conseguiu subir essa sombra Uma pista de segurança De uma subestação diferente Se vamos ajudar o amigo dela Isso é um bom começo Boa, aqui acho que já era Não tem componente para o capitã Jack ai Esse lugar está feito? Será? Tá, acho que tá né? Não dá pra ver direito Acho que tá sim Ó, aqui acho que a gente vai ter que voltar Nessa parte aqui para ir até lá Nesse primeiro rolê aqui eu vou explorar galera Porque... Não é tão longe E pode ser que a gente ganhe algumas coisas interessantes E eu com o mundo aberto Vocês já sabem como eu sou, né? Cara, é um cintor verde bem acabado Nossa, um cintor caiu bem naquele penhasco Hum... Uiii Vamos ver aqui Marcos, sabe alguma coisa sobre um condo caído por aqui? Na verdade, as tempestades acabaram com alguns recentemente Deve ter algo útil nessas coisas Beleza, entendi, vou dar uma olhada Os destroços estão bem espalhados Bastante área para examinar Revoada, reboada! Não! Duas reboadas! Por que acho que eu disse duas vezes? Ah merda, corrompidos brotando do condo! Espalha, vai ficar mais difícil de acertarem Morreu! Nossa, meu deus do céu! E agora? Ah, o que eu vou fazer? Ih, rapaz! Jack, armadilha de choque! Algo abastido! Beleza! Não estou vendo mais eles Olha, os coisinhos vão voltar Revoada, soltão! Ah, meu deus! Uou, 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 uou! Não funciona muito bem essa aqui Ah, acabou as balas do retro... Ah, meu deus! Você já era! Uma reboada no chão! Mais uma no chão! Acabou? Ah, eles estão... Eles estão bugados ali e explodindo Um segundo... Ele vira uma maldita fábrica de corrompidos É, bom! Nunca fui com a cara dos db's nem quando estão normais Jack, consegue abrir? Ok Mais um componente... Isso é um upgrade pro Jack, não é? Não, aprimoramento de suprema Ah, legal Então... Então... Ah! Isso aqui é um piramento supremo pro negócio Ok Então... Ataque com vítimas de pulsação por causa dos vítimas de... Ok Então minha pulsação está completa Agora realmente eu não sei o que eu compro Abate com o tiro na cabeça e carregabilidade Hum... Isso é legal Se a gente abater um headshot Opa, mais rápido eles Bom, eu vou pegar o reanimar O flash também não... Não estou muito... Beleza! Acho que pegamos tudo Vamos então! De volta pro bot Eu estou achando que eu deixei o... O negócio do Jack é aqui naquele lugar Mas dizem que eu peguei tudo, né? Bom... Pode ser que eu... Esteja enganado, espero Parece que eu estou com uma overkill aqui Mas eu estou sem o... O resto das coisas Sabe, pra um penhasco de gelo mortal Esse tem uma vista legal pelo menos Se isso te deixa feliz, meu amigo Vamos, aqui em cima Hum... Tá... De volta a missão? Sem nada mais aparecer Infelizmente sempre aparece Bom... Agora que a gente saiu daqui Galera A gente pode dar um rolê Nesse aqui Uou! Legal fazer isso É o voo da marmota O que é isso? Ah... O que é isso? 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 Parece uma boa Eu estou bem então, galera É aqui mesmo Mas ai eu tenho que ir upar o flash dele É... É a época da guerra Onde? Onde? Eu vou dar um shot aqui Ó... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o lancer Vagabundo Ai, droga Merda! Tão subindo pela escada! Uuuh... Uuuh... Tá bom? Nossa, ele roubou minha lança, mano. Não é nada de fragmentação! Não é nada de fragmentação! Nossa, eu nem vi esse cara aí, gente! Chega, né? Vamos abrir as portas da espelha... Então... Ah, um bullshit! Bom, então ainda não é o upgrade final... Achei umas armas aqui! Então, deixa eu ver... Tomou lança retrô e tomou arco de toque... Acho que eu vou trocar... Eu fico com isso! Hum... Os componentes aqui... Uma grananta de ar é legal! Ah, acendiado é da hora! Metei fogo na galera! Então... Tenho três componentes... É... Vou ter que guardar um pouquinho ainda! Essas missões secundárias são legais! Porque você consegue... Pegar bastante coisa! Tem umas lança... Tem umas lança aqui... Acho que vou pegar as lança de volta, galera! Porque acho que tem mais munição se eu for... Nossa! Aqui tem um monte lança! Não! Não! Volta agora! Acho que tá na massa! E agora pra que volta? Tá muito desesperada, Kate! Tá muito desesperada, Kate! Porque agora... A gente pode vir até aqui agora... Só não ver o outro bagulho ali já era... Porque a outra torre acho que já tá ali... Olha! Outra volta caindo! Beleza! Sentindo a sorte? Com certeza! Toda a sorte do mundo! Beleza! Be-be-be-be-beleza! Certo! O resto dos destroços deve estar por aqui! Só nada impacto do rondo. Por que está com a gente? Não está corrompido. Deve ter perdido a conexão com o comando. Não vê a gente como CGO. Deve inventar um monte de robô agora. Ali! Mais DB! Pelo menos não são corrompidos! Cuidado, tem crackers também! Na mosca! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Cuidado, vais! Vem lá! Vem lá! O que é que? Nós capsulamos abrindo! Lançando foco! Sobem suas armas! Ah, essa ai... eles são bons contra a arma. Alvo de entrada! Louvem eles! Você vai parar o que está fazendo! Acabou? E ai, descoa! Não sei! Vem lá! Só pra você! Vem lá! Beleza deve ter acabado então vamos procurar essa coisa agora que eu conseguir arma legal não acabou não acabou é sério isso e eu vou fazer atira dos motores vou acertar naqueles motores ali da direita ai mano atira ah meu deus ta caindo cuidado cuidado vamos abrir o lugar para nós nada ah isso foi nostálgico nem me fala agora vamos vasculhar a porra dos destroços aqui vai ter muitas coisas ali tem um baú o arco aqui ta meio cagado já eu vou sair um baú aqui comigo deixa eu desculpar aqui comigo vamos ver a kill aqui ah mas é melhor deixar a massa aqui vai o arco aqui vai o arco 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 vai Bom, agora a gente tem um aprimoramento supremo, o porradeiro. Então, a gente ganhou aqui, quando a gente usar o Steam ele vai estar um pouco diferente, quer ver? É, agora a gente está... aí quando a gente dá uns ataques aqui vai ficar mais forte. Difícil crer que tudo aquilo nos trouxe até aqui, e não existe outra pessoa com quem eu preferiria fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo ver o bagulho? Peraí. Ah, eu deixei um upgrade ali, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver o que é o Jack. Ah, eu estou quase vendo, peraí. Chegou o Jack? Ae, boa. Estou com quantos agora? Sete. Acho que eu vou deixar esses por enquanto... O set fica mais stealth ali, ah, eu vou comprar esse aqui do reanimar. Aí, beleza. Aqueles outros ali a gente não sabe. Os outros aqui, por exemplo, do flash que a gente não encontrou ainda, ele é só acertando, né? Tem que fazer as comissões secundárias para descobrir todas as coisas. Tá. Então, aqui no mapa, galera, acredito que já não tem mais nada assim. De locais a gente tem esses locaizinhos aqui, mas aparentemente além disso já não tem mais nada. Tem esses pontinhos pretos que eu não sei o que que eles são, mas deve ser colecionável, ou componente, ou sei lá, são 11 colecionáveis e... Aqui pode ser que tinha mais alguma coisa. Pode ser algum colecionável, alguma coisa assim. Mas agora o mais importante é pegar os upgrades. Então a gente pode ir agora em direção... A torre de comunicação, né? Parece que ele tá trolando, mano. Se não dá pra ir por aqui... Tá ali! A outra torre de comunicação! Dá pra ir por aqui! Vamos! Tá na hora de ir! Beleza! Vamos pra torre pegar esses dados. Pensa no quão longe o laboratório vai estar quando isolar em sua localização. Com a nossa sorte, vai estar bem no topo do Monte Kadar. Ah, é um palpite horrível e muito provavelmente correto. Dele, substituação! Quer dar uma olhada? Sim! Seria bom! Olha! Na porta! Tem um bilhete! Deixa eu ver o próximo! Aqui é a Helena! Você serve me pra quem eu encontrava. Pronto. Ita's Ingresor, Fazenda. Oh... Ih, rapaz! Deu merda, hein! Se você não tivesse o código de ação você não ia conseguir abrir o bagulho Temos que achar o Kazuma Tem uma Nashor aqui Vamos dar uma olhada e ver se tem alguma coisa útil Vamos dar um Snub aqui Nossa olha isso aqui Aquele bicho lá deveria ser ele Vamos ver isso aqui que a gente vai pegar Então esse é o primeiro momento do apanhador Então os robôs de choque percebem que causam mais dor Quando o ciclamento for É isso aqui quando a gente Achei algo Parece uma peça modificada de Tracker Bom, pelo menos conseguimos alguma coisa útil Com essa coisa a armadilha de choque do Jack ganha rastreamento Legal Isso é bom Certo, me ajudar Então os forasteiros perdidos foram concluídos aqui Agora o resto aqui é... A tempestade de cavidade a gente não fez ainda né Tudo Pode ser que tenha mais alguma coisa aí A gente fez o que pôde Sabe disso né Sei Só queria ter feito alguma coisa a mais Ei Pensa nas vilas dos forasteiros que fomos nos últimos meses Todas as pessoas que você salvou Nós salvamos Não Você salvou Aquelas pessoas não iam me ouvir Você convenceu eles a se juntar e a se juntar Valeu Conseguiu as coisas Será que dá para passar com o carrinho ali? Acho que não né Quando eu acho que não tem como ficar mais frio Verdade Depois de tudo Umas férias cairiam bem Eu não teria muitas expectativas Bom Está super frio aqui Lá está a nossa outra torre Parece que está em bom estado também Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui na outra torre Beleza Só uma perguntinha antes de continuar A Reina já fez alguma coisa suspeita? Tipo eu Por que ela teria aquele amuleto? Estava pensando nisso Tem muita coisa que ela não contou Como conheceu meu pai Por que nunca conheceu a mãe Tudo que falava do pai dela É que ele era Mal Sei que ela teve dificuldades Mas de onde ela veio É um mistério Pode quebrar Mas O que E Por que É Tomara que a gente achou algumas respostas É Tomara Merda Para trás de alguma coisa Suor me atingiu Beleza Um monte de suor me enxergou o fim Está pensando mesmo que eu? Hora de fazer barulho Do que J perder Tem há Boa Cláudia Corre 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 Vamos lá Tá bom Ah, eu já tenho Granada de choque Ah, eu estou levado Te peguei Lançando granada de fragmentação Granada de fragmentação Ele consegue lançar mais alto Granada de fragmentação Te peguei Não dá pra pegar ele como refém Eles já eram Tinha bem mais deles daqui do que eu esperava A essa altura, acho que eles estão em todo lugar Acho que tem razão Vamos pra fora Beleza galera, carregou aqui O Del tinha que andar até a parede Você me matou Você me matou Quem confiaria em você agora? Você é a boda O que foi? Desculpa Me distraí Olha o que eu achei Nossa, outro condor Beleza Vamos vasculhar Então aqui acho que pode acabar aquela missão Peraí Esperava mais de bis aqui do que isso Talvez não fosse um voo lotado Então sobre aquela missão Eu não sei Acho que encontramos a carga daquele condor Acabem com ele E tem um bastion também Mas eles estão corrompidos Cuidado Está de sacanagem Muita falta de sacanagem Nossa, que droga! Inimigo eliminado. O que já era? Olha o droga! O bastião aqui está difícil. Não, não. Peguei o grandão! Beleza, a lagoa está liberada. Caralho, eu odeio esses Guardians corrompidos. Vem, vamos para aquela torre. De componente, aqui a gente está com 9. Deixa eu ver aqui, a gente pode comprar o Reanimação agora, né? Pronto, aí já está completo esse. O resto a gente vai ter que... Esse aqui... Bom, se a gente aprimorar aquela parte do Jack, ele vai ficar camuflado o jogo inteiro. Esse aqui está com um cara que vai cair para o lado, mano. Merda! Outro ordem! Nossa, meu Deus! Ah não! 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 Ih! Eu não quero saber! Ei! Eu não quero saber! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui no stealth Ah, essa arma do ordem é boa Ah, essa aqui é uma sergelia Mais três componentes aí Vou levar isso aqui, isso aqui é kill instantâneo Isso aqui no multiplayer vai ser bem legal Bom, esquema parecido com o da outra torre Deve ser ela Vamos rastrear aqui a última missão Mais um Mais um Acho que a gente vai ter que ligar o bagulho primeiro Agora a gente vai vasculhar mais um pedaço aí do Do map Do map Acesso não autorizado Protocolo de segurança iniciado Ixi, está armado Certo Certo Isso não é O ideal A gente se preocupa em dar o fora sem pegar os dados É só achar uma transmissão É só achar uma transmissão que bata com os outros sinais que achamos Ah, tem mais alguns ali que eu não fiz, ó Nossa, vai ter mais coisa pra lá Mano, o rolê aqui é bem grande do jogo, hein, velho Pronto Pronto, achei outro sinal correspondente Só pode ser o laboratório Temos o suficiente pra achar Ainda tenho que confirmar, mas Eu conto pro Morpheus ou você conta? Vamos voltar pro bot logo A gente conta pra ele no caminho Deixa ver se tem mais algum sinal por aqui Eu acredito que não, né, mas Pode ser que... Se dá pra voltar pro mapa quer dizer que... Talvez a gente não... Não, não porque não vibrou mais Ui Ui, não vibrou Agora as torretas vão estar ativadas Quer ver Que porra é essa? A oficina de alguém Vamos ver Vamos ver isso aqui Camuflagem Já sei Já sei como usar com o Jack Então a gente tem aqui umas camuflagens E a gente pode dar um olé neles Um olé neles Agora tem dois negocitos Passar por aqui Vai ser impossível Então vamos ativar aqui Olha só A camuflagem do Jack Agora deixa a gente invisível também Beleza Beleza Menos um problema Temos um novo brinquedo Vamos então De volta pro bote Não tão rápido Snipers adiando Se tivesse algum modo de ficarmos invisíveis A droga Nooo Nooo Você pode correr Isso é legal Mais alguém aqui? Querida Cheguei Eu vou deixar a do ordem aqui porque ela vai acabar Eu tenho mais uma porrada com aqui Mais uma porrada e ele quebra E eu vou ficar sem ele Sem uma arma extra Então eu vou levar essas longshots aqui Só pra... Quebra Desencargo de consciência Por aqui não vai Então por ali vai né Zé? Uiiii Uiiiiiii Opa Opa Bom Acho que você deveria Ó Ótimo Tá aqui é a entrada do lugar né Eu acho que eu explorei tudo que dava pra explorar ai Mais um local concluído Mais um local concluído Ótimo Será que a gente tem... É porque aqui a gente já foi né Porque no negócio ainda tava meio fantasma o bagulho Mas a gente tem... Essa sinalera aqui né Quando a gente chegar no bot Vamos contar pro Marcos o que estamos fazendo Tá bom Mas eu tenho outra pergunta Se fosse mesmo embora Aonde iria? Hum... Antes ou depois do surto do Swarm? Hum... Antes Algum lugar com... Praia E depois? Um bunker Oito quilômetros a bate Beleza Tem espaço pra dois? Não tá esquecendo o Jack? É... Mas não ocupa tanto espaço E você? Aonde você iria? Sabe o que é pior? Eu não tenho ideia Marcos Temos uma localização Se já teve um laboratório no Monte Kadar Logo saberemos Certo Mas vou repetir Aquela montanha era um quartel grub Não sabemos o que tem lá Só promete que se encontrar algo complicado Você vai me avisar Obrigada Mas até agora estamos bem Delta desligo Beleza Falta só mais uma peça de resfriador Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Não é aqui? Acho que eu vou conseguir resfriador Tempestade na cavidade Bora pegar eles de surpresa Aeee Eeee Onde? Já não tiro Acaba com eles Eeeeee 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 Oooo Oh, eu vou morrer Oh, shit Ok, ok, ok Deixa eu só terminar isso aqui Porque eu quero terminar Isso antes de acabar o vídeo Porque esse vídeo já está enorme Bora, eu esqueci do horário, mano Tudo bem Vídeos grandes é o que há Será que eu consigo dar... Eles tão me vendo ainda ou não? Nossa, que da hora Fazer um... Eles não conseguem ver na... Na neve Oh, droga Ah, de novo não Ah, não Granada de fragmentação Nossa, quase matei o Warden já Morreu Perfeito Vamos brincar Ah, ele não deixa atacado Vagabundo Pera aí, vou matar você Beleza, pegamos todos A arma do Warden é muito legal Cadê a peça para o resfriamento? Vamos ver aqui se a gente acha Deve ser esse aqui Então o flash congela agora É Isso é bem legal Então Deixa eu aumentar o alcance aqui Pode ir se empolgando Achei mais tecnologia de resfriamento Jack, pega Aí Jack, seu flash? Acaba de ficar bem mais gelado É, eu sei Tem vários longshots aqui Ah não Eu tinha deixado a minha Onde eu matei o Warden Deve ter sido por aqui Bom, então teoricamente a gente matou aqui as missões galera Agora a gente só precisa ir pro... Pro sinal aqui Que é aqui Mas isso eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo Por que galera? Porque tá muito grande já esse vídeo A gente explorou bem as missões secundárias hoje Eu fiz basicamente todas que tinha nesse ato E a gente deu uma alpada boa no Jack Isso aqui é a parte boa de fazer as missões secundárias Ali eu acho que eu deixei alguns pontinhos pra trás, mas tudo bem Acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido este vídeo de Gear 5 E no próximo vídeo a gente continua aí Talvez a gente descubra a verdade sobre a Kate Valeu, um abração e até a próxima Falou, fui!